Fala galera, bora fazer mais uma receitinha. A receita de hoje é lasanha de berinjela ou moussaka, uma receita grega. Eu começo tirando bem o amargor da berinjela. Pra isso, eu deixo elas no sal, boto uma camadinha de sal e deixo elas nesse churume aí. Vamos colocar um pouquinho de óleo pra esquentar. Peguei uma frigideira e coloquei uma quantidade razoável de óleo. Não precisa cobrir a berinjela, a gente pode virar. Vamos economizar o óleo. Então eu coloquei um pouquinho de óleo pra poder fritar as berinjelas. Eu deixei a berinjela mais ou menos uma hora no sal pra poder tirar bem o amargo. E depois é só escorrer a água e passar na farinha de trigo. Se você preferir fazer uma receita mais saudável, você pode pular essa parte da berinjela frita e pode fazer ela grelhadinha, tá? Também dá super certo. Você pode fazer a berinjela grelhada pra uma opção mais saudável. Feito isso, vamos fritar a soldela de berinjela. Essa parte é a parte mais chatinha da história porque eu usei aproximadamente 6 berinjelas. Então demorou bastante até eu fritar tudo. E se você não quiser fazer assim em rodela, você pode fazer no sentido do tamanho da berinjela também, tá? Não tem problema nenhum. Faz como se fossem bifinhos de berinjela. Depois de 2 minutinhos eu virei. É só até dourar mesmo. E fiz isso com todas as berinjelas. É só ir tirando e deixar no papel toalha pra escorrer a gordura e deixá-la mais sequinha. Tá? Então eu fui fazendo isso com todas as berinjelas. Depois disso, eu deixo as berinjelas um pouquinho de lado e vamos partir para o muro. Começo colocando um pouquinho de óleo no fundo da panela pra gente fazer nosso refogado. Coloquei em média 5 dentes de alho bem amassadinhos. Eu gosto muito de alho. Se você preferir, coloque em menos, tá? É que eu amo alho, gente. Sério. Eu gosto sempre de ralar uma cenoura. Toda vez que eu faço o molho eu acho que dá um toquezinho, tira um pouco da acidez. Então eu usei uma cenoura grande ralada. Também junto aí nesse refogado. Então alho, cebola. E tem um truquinho. Como eu vou fazer com carne moída e da última vez que eu fiz carne moída ficou uma delícia. Colocar isso que eu vou colocar agora, eu coloquei novamente, que é o alho poró. Então eu coloquei um talo de alho poró picadinho, que também dá um gostinho super diferente e bem bacana. E aí você vai refogando e depois é só acrescentar a carne moída. Eu usei meio quilo de carne moída. Então meio quilo de carne moída você coloca aí e vamos fritar a carne até ela ficar bem soltinha. Acerta o sal, porque nada aí foi sal, então a gente coloca um pouquinho de sal. Só não exagera, tá? E é só acrescentar o molho de tomate. Eu usei molho de tomate pronto, de pacotinho. Mas se você preferir, você pode fazer. O seu próprio molho de tomate também fica a seu critério. Mas eu usei dois pacotinhos de molho de tomate. Eu tô usando esse da Heinz, da mesma marca do ketchup que eu não conhecia. Encontrei esses dias no mercado e trouxe pra experimentar. Um pouquinho de pimenta calabresa, que tem todo o seu valor. Eu adoro essa pimentinha. E pronto. É só botar no fogo baixo, tampar a panela e deixar o molho apurar um pouquinho. Agora vamos para a montagem. Eu começo com uma camada de molho, pra evitar que as coisas grudem no fundo. Tudo bem que esse é um pirex, mas de qualquer forma eu gosto sempre de começar com um pouquinho de molho de tomate no fundo da assadeira, tá? Uma camada de berinjela, então coloco as rodelinhas, vou espalhando aí. É super simples a montagem, não tem muito segredo. É como se fosse uma lasanha, só que no lugar da massa você usa a berinjela. Se você quiser, você pode usar o molho branco também. Eu prefiro sem molho branco, então eu não coloquei. Uma camada de presunto, também é totalmente a gosto. Se você não quiser colocar o presunto, não tem necessidade. Se quiser, pode substituir por peito de peru também, que fica delicioso. Uma camada de queijo, essa sim é imprescindível. Eu sou alucinado por queijo, gente. Falei que na encarnação passada deve ter sido rápido, porque eu amo queijo. Então, queijo nunca é demais. Eu coloco com vontade, com bastante vontade, sem muita dó, não. Mais uma camada de molho, pra cobrir essa camada de queijo. E é só repetir todo o processo novamente, fazendo mais uma camada, ou duas, como você preferir. Eu fiz mais uma camada, berinjela, presunto, queijo, molho. Queijo ralado por cima e forno por aproximadamente 30 minutos, pra derreter todo o queijo. E tá pronta a nossa lasanha de berinjela, ou moussaca, como preferir chamar. Eu amo essa receita, sério, gente. Com um arrozinho branco, não tem nada melhor. Olha como ela fica por dentro, com o queijinho derretido. Hummm. Se você não gosta de berinjela, prova essa receita, que eu tenho certeza que você vai amar. E é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho